A campanha Cufa contra o Coronavírus no Espírito Santo ajudou até agora 8 mil famílias. A expectativa é ajudar ainda mais pessoas enquanto essa pandemia estiver presente aqui no Brasil. E é sobre isso que a gente vai conversar com o Gabriel, que está aqui com a gente por Skype e que é o presidente da Cufa por lá e que está à frente de tudo isso, né, Gabriel? Me conta como que está sendo esse desafio para vocês cuidarem e estarem junto com as pessoas que mais precisam nesse momento. E aqui no Espírito Santo está sendo um desafio muito interessante. Por quê? Nós sempre lidamos com favela e periferia. Esse é o nosso foco de ação. E nessa pandemia, então, esse foco se tornou ainda um pouco muito mais específico. Porque são locais, territórios que já enfrentam uma série de vulnerabilidades, mesmo antes da pandemia. E com esse agravamento desse quadro, isso piorou ainda mais. Então, para a gente está sendo muito desafiador e ao mesmo tempo gratificante poder fazer ações nesses locais que é onde nós realmente atuamos durante nossas ações. Quando começou essa pandemia, nós abrimos uma campanha no Brasil inteiro. Então, a Cufa, ela está presente nas 27 unidades da federação, em mais de 420 municípios e também fora do Brasil, em mais de 17 países, certo? Então, desde o princípio, a gente abriu a campanha da Cufa contra o Vírus, que a gente buscou arrecadar itens de alimentação, itens de limpeza, higiene pessoal, álcool em gel, brinquedos e afins, para atender essas famílias que nós já atendíamos nessas favelas, para tentar amenizar um pouco o sofrimento. Uma vez que essas pessoas, quase 50% delas, toda a sua renda vem de modo informal. E uma vez precisando manter a quarentena, elas não conseguiriam trazer o sustento para a sua casa. E, consequentemente, estariam muito mais expostas aos riscos. É interessante, quando a gente começou a campanha, a gente não sabia até onde ela ia ir. Então, nós começamos arrecadando um quilo de feijão, um quilo de arroz, e com isso a gente montou a primeira cesta básica, atendemos a primeira família. E, a partir daí, nós fizemos uma meta que era 500. De 500, nós fizemos uma meta para 2 mil, e aí fomos para 5 mil, para 8 mil. E nós estamos com foco agora de 15 mil famílias, que são as que nós temos no nosso banco de dados. Então, as pessoas, elas entram em contato através da rede social, além das lideranças que nós temos nessas favelas também, certo? Embora nós não consigamos atender a todos, então nós vamos alcançando, subindo essa escala cada vez mais. Meu nome é Carmen, sou presidente do Instituto Vencer. Trabalhamos aqui na região 2 de Vitória e Espírito Santo, com crianças e adolescentes, no programa de convivência e fortalecimento de vínculos. Quando começou a pandemia, nós ficamos sem saber exatamente como dar continuidade ao nosso trabalho. Foi aí que percebemos a dificuldade que as famílias começaram a passar, dificuldade em conseguir o alimento para a sua casa, para a sua família. E conhecemos, então, o Gabriel, da Cufa, Espírito Santo, e fizemos uma parceria. Nós conseguimos atender 2.700 famílias com kits de limpeza e também várias famílias com cestas básicas, bujão de gás de cozinha e também um programa específico com as mães solteiras. E foi muito importante, é muito importante esse trabalho que a Cufa está desenvolvendo aqui no Espírito Santo. No momento de pandemia, nós estamos conseguindo realmente fazer redes com pessoas que se preocupam com o ser humano. Ou seja, uma vez fazendo isso, estamos nos preocupando com nós mesmos. Uma sociedade forte quer dizer que todos nós estamos fortes. Uma favela forte quer dizer que toda a sociedade ganha com isso. E nós estamos vendo realmente uma onda muito importante de pessoas físicas participando. Então, nós recebemos muitas doações de pessoas físicas através do aplicativo, depois do bancário, através de produtos mesmo. Eles doam, nos entregam, a gente busca. Estamos também tendo uma participação muito importante de empresas. Então, essa ação social das empresas é muito necessária. E nós temos recebido doações robustas que têm ajudado muitas famílias também. E a participação também no poder público. Então, a gente costuma dizer, é preciso que cada um faça a sua parte para atender esse tripé. O poder público faça a sua parte. Nós não estamos querendo tomar o lugar dele. Precisa fazer a sua parte, ser cobrado por isso. As empresas também, porque têm a sua responsabilidade econômica e social. Então, isso também deve ser revertido para a sociedade. E a sociedade civil também fazendo a sua parte. Se cuidando e também se solidarizando com os próprios, com os seus.